José Fina-me de Carasco, a música de Alves Corpo de Vida. Pai! Povo branco em campo, o vale, o vale que me não cansa. Povo branco em campo, o vale, o vale que me não cansa. Um dia serei chorado, lamentado e odiado, mas sei que serei em lembrança. Um dia serei chorado, lamentado e odiado, mas sei que serei em lembrança. Serei lágrima saudosa, correndo as rugas do rosto. Serei lágrima saudosa, correndo as rugas do rosto. Serei verso, serei prausa, serei curva sinuosa, nas ruas de alto desgosto. Serei verso, serei prausa, serei curva sinuosa, nas ruas de alto desgosto. Também serei madrugada, amanhecendo mais cedo. Também serei madrugada, amanhecendo mais cedo. Poderei ser alvorada, liberta ou amordaçada, pelas leis qualquer de grego. Poderei ser alvorada, liberta ou amordaçada, pelas leis qualquer de grego. O povo que me vai na voz, e que sofre como eu. O povo que me vai na voz, e que sofre como eu. No fado de todos nós, o sonho corre longe, é sina de Deus nos deu. No fado de todos nós, o sonho corre longe, é sina de Deus nos deu. Bravo!